E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Alvaro, tá vendo aqui mais um vídeo E vamos ao seguinte, hoje estamos aqui pra mais um episódio dessa série que vocês estão gostando pra caramba Que se chama Guerra nas Estrelas, tá? Então eu já vou pedindo logo agora de começo pra vocês já deixarem muito like e se inscreverem no canal caso você for novo, tá? Lembrando que a gente tá aqui com quase 15 mil inscritos, falta menos de 100 agora que eu tô gravando, entendeu? Então vai, se inscreve, se inscreve que esse ano eu quero ver se a gente consegue chegar aqui 20 mil rapidinho, tá? Rapidinho mesmo, tá? Então confio em vocês Mas tá gente, vamos lá Olha, hoje temos uma coisa muito bacana que a gente vai fazer A gente vai pra... é, o último episódio pra falar a verdade, a gente foi pra um planeta, né? Então, hoje a gente vai para o espaço É, vamos para o espaço Mas não é simplesmente a gente vai lá pro espaço só por ir Bom, lá tem uma base E na base lá do espaço tem algumas naves, entendeu? Eu vou ver se eu consigo pegar uma nave espacial pra gente, cara Eu acho que vai ser top Imagina eu atacando a galera, todo mundo, sei lá Top, top, top com meu... com a minha nave Meu amigo, vai ser o que? Top, top Mas tá, vamos lá Porque hoje a gente tem dois inscritos pra colocar aqui no cantinho dos inscritos Só que antes, pra você que não sabe como que faz pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos É muito simples Olha, tem dois modos Ou você aparece aqui como VIP Só que, como que você faz isso? Ó, primeiramente Você tem que me seguir lá no meu Instagram ou no meu Twitter Pra você me mandar um desenhinho Sim, mas é um desenhinho sobre a série Guerra nas Estrelas Então, aí se aparece aqui VIP, passa na frente de todo mundo, é bem tranquilo Agora, se você não sabe desenhar É muito simples, é muito simples Você tem que ser as duas primeiras pessoas a comentarem o seu nomezinho aqui embaixo, tá? Vai lá Só que é bem difícil Porque, como eu disse, é muita gente Então, você tem que ter o sininho ativado e correr Mas, tipo, correr mesmo Porque tem como eu ver quem foi as duas primeiras pessoas que comentaram o seu nomezinho, entendeu? Então, é Então, tipo assim, se você vir agora e comentar no vídeo que você é ontem Eu vou saber que não foi você, entendeu? É, mesmo se for você que estiver aparecendo lá Porque eu tenho um filtro e tem como eu saber Então, é, 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 é Por isso que eu tô falando Se você quiser aparecer aqui, ó Me manda o desenhão que é muito mais fácil, tá? Mas vamos lá então, galera Porque a gente tem dois hoje Então, vamos lá Eu vou fazer aquele negocinho de sempre Deixa eu só pegar aqui o nome do primeiro inscritinhozinho Bonitinho Vamos lá Um, dois, três Ele chama Carlos Daniel Vamos lá Ó, Carlos Aqui, dá um espacinho Daniel Vamos lá, Carlos É, não, calma É Carlos Danilo Quase, quase Danilo Por que eu ligo Daniel? Mas tudo bem Carlos Danilo Seja bem-vindo ao cantinho dos inscritos, meu querido Muito bom Muito bom Vamos aqui pro segundo Que ele se chama Nada mais e nada menos Do que Marcos Vinícius Vamos lá Opa, deixa eu fazer uma coisinha aqui primeiro Beleza Marcos Aqui, ó Vinícius Ó, 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 ó Muito bom, queridão Muito bom Coloca aqui embaixo O coisinha aqui, ó E Seja bem-vindo também Carlos Vinícius Ao cantinho dos inscritos Entendeu? Olha Eu só não sei por que Que tem algumas plaquinhas Que ficam um pouquinho mais escuras Eu queria saber Por que que fica assim É meio bugadinho Mas tudo bem Olha Tamo crescendo esse negócio aqui Tá ficando chico Maravilhoso Entendeu? Então Queridão Não esquece Aparece aqui também É muito simples Muito simples Opa, fechei a porta Vai Abre Porta Abre de sésimo Abre de sésimo Aê Muito bom É porque ele tá um pouquinho lagadinho Aqui o servidor pra mim Deixa eu dar uma olhada Coloca aqui E Quebra Vamos ver Ó Tá um pouquinho lagado Tá vendo? Tá um cadiquinho lagado É, mas fazer o que? Mas fazer o que? É a vida, né? É a vida Tá, ó Deslagou É, deslagou Ora, vou fazer assim então Vou aproveitar que deslagou E eu vou pra Dimensão do espaço Entendeu? É, é só a gente apertar aqui ó Entendeu? Mas, como vocês sempre sabem Eu tenho que cortar o vídeo Porque senão buga tudo aqui Porque carrega E tem vezes que até pode mesmo Crachar O O jogo Entendeu? Aí eu tenho que ficar abrindo E tentando E tentando Entendeu? Por isso que demora um pouquinho Tá, então vai ser rapidinho Já volto aqui Bom Chegamos aqui Meu amigo Tamo dentro da nave Tamo dentro da nave Esse aqui é o espaço Calma, eu consigo Ai, ai, ai Ufa, calma Calma Olha galera Como que é o espaço Tá vendo? Isso aqui é tipo uma proteção Que, que Que não passa Tipo Não puxa a gente, né? Pra fora Mas olha aqui Se eu conseguir pegar a nave Eu vou ver se eu consigo Explorar esse lugar aqui Pra, pra vocês E mostrar, entendeu? É muito top Tá, vamos lá Deixa eu abrir esse baú Hum, será que já vieram aqui no espaço? Não tem nada nos baús Calma aí Agora eu tô preocupado Ó, tem um carinha aqui, ó Vamos ver Hum, o que que é isso? Ah, isso aqui tá mostrando a base, ó Dá licença, dá licença Olha como que é a base aqui, ó É, pelo que eu tô vendo aqui Realmente tem algumas coisas pra gente pegar Tem umas naves aqui, ó Muito mais maluca Que aquelas ali Mas eu quero, eu quero todas, entendeu? Eu quero todas que a gente conseguir Ó, tem três tipos Que a gente vai tentar pegar É, três tipos Só que eu tô vendo Que tem alguns monstros ali também, ó Hã Tô vendo Aliás, tem um aqui, ó Tem um aqui Calma aí Vem aqui, peita eu Peita eu, queridão Peita eu Peita As naves aqui Boa Boa, matei Olha, ele tá sendo puxado Ele foi puxado Que top Meu amigo Que maluco, velho Que maluco Curti Curti Tá Vamos lá Eu consigo entrar aqui Ai, calma Eu esqueci que eu tenho que pegar isso aqui na mão, ó Porque senão me buga Tá Eu consigo entrar aqui Não? Eu quero uma nave Ai, eu consigo bater nela Mas Ah, não Você tá brincando com a minha cara, né Velho Que eu não Calma Vai ser puxado Boa Muito bom, velho Muito bom Ah, gente Será que eu vou ter que tentar comprar uma nave, velho? Ah, não Agora eu fiquei triste Calma Aqui não tem nada, né Tá Vamos tentar entrar aqui, ó Ó Aqui eu consegui Tá vendo? Ó Uhul Mas isso aqui É aqueles negócios que a galera usa pra 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 gente tentar andar É Com as coisas pesadas Ai, que que é isso? Meu Deus Ai Corre Calma 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 que tá um pouco lagado Eu tenho medo de morrer O problema é o Creeper Só que não tem como atingir o Creeper Antes Olha ele atirando em mim Ele atirando laser Calma Toma, parceiro Toma Toma Eu tô acertando nele Ele tá um pouco bugado Porque ele tá sendo puxado Mas tudo bem Eu não sei se ele não dá dano nele assim Tá Matei o O O Coisa aqui agora Só falta o Creeper Tem, queridão Super bugadinho no espaço Calma, calma Porque senão ele pode coisar Explodir Matei Toma Toma, besta Toma Joga esse negócio fora Vamos falar com É Acho que ele tinha bugado Mas tudo bem Vamos falar com esse carinha aqui Olha, a gente consegue comprar Armas Olha, essas armas aqui são diferentes São diferentes da que eu tenho Ah, aqui Realmente Me parece que a gente vai ter que comprar essas paradas Aqui tem como a gente comprar algumas coisas também Olha, parece que são algumas coisas que eu consigo comprar Ah, é por causa que eu não consigo clicar porque eu não tenho grana, né Tudo bem Olha, dá pra gente pegar algumas dessas naves aqui, ó E também dá pra gente pegar até mesmo essa roupa aqui Imagina eu ter essa roupa aqui do Darth Vader Caraca, vai ser top Top, top, top Deixa eu ver aqui Aqui a gente consegue outro tipo de arma também Que é Acho que o Han Solo utilizava Oi, aqui tem uma arma mais bonita, hein Aqui tem uma arma mais bonita Calma Mano, eu tenho que dar um jeito de conseguir grana Vai Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito Antes mata esse Esse bicho aqui Fedido Ai, olha onde que ele tá sendo jogado Toma Ah, ele foi jogado pra lá Calma aí Aqui tem Aqui tem de alguma coisa Deixa eu ver Hum, lagou Lagou, lagou, lagou Não, não Ai, meu Deus Tá Lagou mesmo Tá lagando o joguinho, gente Tá lagando o joguinho Porque não sou só eu que tô no servidor Entendeu? Tá Aqui também não tem nada O bicho ali tá sendo jogado Muito bom Ai, meu Deus Tá, por onde que eu vou agora? Eu tenho que... Ui, ai que nave chique Vai, vai pra lá Vai pra lá, amigo Vai ser jogado também Vai pra lá Eu tô com medo de bater na nave Ah Bicho chato, viu Vai Isso Já foi uma ali pra cima Boa Vocês vão pra lá também Ai, travou Uh Calma, agora vocês Ô, gente Deixa eu te falar que eu acho que talvez seja a minha armadura que tá fazendo isso Com os bichos Ou não Eu não sei Pra falar bem Ó Eu chego perto e eles são jogados Tá vendo? Ó Vamos ver Vou chegar perto aqui e... É, esse aqui não tá sendo não Tá, deixa eu matar o Creeper primeiro Que o Creeper me preocupa mais Beleza, matei Beleza Toma Vai Que que tá me batendo Toma 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 Beleza Creepito Vai pra lá também Mano, aqui é um lugar bem escuro, hein, velho Parece que ele não para de nascer bicho Tá Deixa eu jogar isso aqui pra cima Matei Matei Beleza Ó, peguei Tem uma armadura aqui especial, ó Do bichinho Depois eu testo ela Tá, vamos ver se a gente consegue entrar nessa nave Por favor Mano, eu tenho que comprar mesmo? É sério isso? Ah, mano Eu tô triste Eu queria andar lá pra mostrar pra vocês Nossa, eu acho que é minha armadura, galera Olha que top Chega aqui Toma, toma, toma Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Uh, minha armadura é top Minha armadura é top Vai tudo embora, vai tudo embora Vai Quase que explodiu Mas vai embora Top Top, top, top Ó, chega aqui andando Na moral Ai Calma, algum Algum tá quase explodindo Vai pra lá Vai embora Vai embora Vai embora com a minha armadura especial da morte mortífera Ai Matei Calma Ó, consegui dinheirinho Muito bom Aqui Mais dinheirinho Muito bom mesmo Vai, 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 por favor Deixa eu entrar nessas naves Eu quero entrar na... Ai, consegui uma Consegui uma Meu amigo Meu amigo Calma Tira isso Tira isso Calma Deixa eu ver se eu pego essa aqui Ah, algumas tem que comprar realmente, galera Pelo visto Calma Toma Toma Combada Combada Tá, mas conseguimos pelo menos saber que a gente consegue pegar uma aqui, ó Vamos testar ela Vamos, vamos, vamos Ela tá andando Só que Tá um pouquinho lagado Ai Tá lagado Tá lagado Vai Sorta eu Deixa eu ir Pelo amor de Deus Pô, como assim? Nasceu outra aqui? Tamo aqui fora Tamo aqui fora Meu amigo Eu sei que tem como a gente retirar Só não sei como Mas tem como Mas tem como Isso eu sei Tá O nome dela É Gamor Alguma coisa assim Gamor Alguma coisa Tá Pelo visto A gente precisaria De Olha, dá pra me usar aqui, ó O poder da força dentro dela Olha Que chique Oh, que top, meu irmão Que top Tá, vamos voltar ali Porque eu tô meio bugado Eu tô meio bugado Eu queria saber como que a gente consegue atirar M Ah, não sei Eu tenho que testar depois Mas, bom Tá Ela tá andando assim devagar, galera Eu juro que ela é mais rápida Mas ela tá assim Pelo motivo que Que o servidor tá um pouquinho lagado Tipo, um pouquinho muito, sabe E isso tá dificultando o cadiquinho Tá, deixa eu sair dela Beleza Ó Ai, eu usei um poder que eu não devia, né Ah, tudo bem Tá Eu quero ver como que a gente sai desse lugar, mano Porque aqui tá falando Que tem outras coisas Ah, não Ah, não Galera, calma aí Eu acho que é só isso, realmente Tá, deixa eu ver aqui, ó Ai É assim, então, pilantra Então vem Então vem Então vem Calma Matei o creeper que é mais perigoso Agora a gente mata esse bichinho aqui, ó Que é mais tranquilo Pronto, fácil Fácil, 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 fácil Tá Esses bichos aqui também Mano, eu vou Tacar um tanto de De tocha por aqui Na real Vou sair tacando tocha aqui Dá licença Isso é muito bom Muito bom Ó Chega aqui Tchuki Tchuki Beleza Mais dessa Mais dessa Olha, eu juro que eu vou pra outros planetas Pra tentar pegar Mais dinheirinho, tá Porque aí Se eu conseguir Pegar mais dinheiro Eu Eu consigo comprar essas naves aqui Mais potente, ó Ó Olha que nave top Imagina uma Com uma dessa aqui Meu amigo Eu achei maluco Maluco Tá, deixa eu dar uma olhada Eu consigo comprar alguma coisa aqui agora É, não dá Não dá nem pra mim ficar pra ver Ó Tá bugadinho Eu não sei se tá bugadinho É porque eu não tenho dinheiro É um desses dois Tá, deixa eu ver Mano, esses bichos não canso de vir não, velho Meu Deus Tá É, não consigo mesmo Hum 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 Não É, galera Realmente Não tô conseguindo É, eu vou fazer isso, velho Eu acho que eu vou pegar essa nave aqui pra mim, ó Cadê? Olha, ó Aquela ali é chique Que ela spawna a outra Sempre quando eu pego Então tá tranquilo Vai tudo embora Vamos, deixa eu só matar esse feliz aqui agora Matei, tudo tranquilo Essas aqui eu não consigo E se eu matar elas? Se eu matar elas Eu Será que eu consigo Nasce uma outra que eu consigo pegar? Vamos testar Vamos testar Porque se der vai ser top Ó, matei Destruí Beleza É Aí, nasceu Nasceu outra Nasceu outra E Não dá pra me pegar É, gente Ferrou Vamos ficar com essa aqui mesmo Lida de maravilhosa Chique de bonita Tá, eu juro que eu vou tentar pegar mais Pra vocês Eu vou aprender a mexer nela também Atirar e tudo mais E vai ficar top Top, 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 top Top Tá Ó Tamo no espaço, queridão Tamo no espaço Se eu apertar espaço Vai mais rápido Tá, eu sei que eu não posso apertar shift Né, só isso Então, gente Eu vou fazer assim, ó Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Conseguimos uma nave espacial Aqui, chique de bonita É Não é a melhor Obviamente que não é a melhor Porque tá um pouquinho lagada aqui Não dá pra mostrar que ela é rápida Realmente Entendeu E ela não é tanto aquilo também Né Mas Olha Vou conseguir uma outra Eu juro pra vocês Nem se for pra eu me pegar em off E já deixar lá Na nossa base Aliás, eu tenho que fazer um lugar Onde vai ficar todas as nossas As nossas naves Espaciais Entendeu Vai ficar top Top, top, top Tá Mas é isso, gente Vou finalizar Um forte abraço E é nóis, galera Falou Tchau